Isso aí negado, aí ó, pra quem gosta de um carrinho tipo SUV, só que compacto, carrinho top hein, coisa linda hein, quer aparecer no YouTube? Quer ou não? Se quiser aparecer, vai aparecer pro Brasil inteiro e pro mundo hein, te aviso hein, vamos aparecer ou não? Olha lá, então vamos aparecer então, tá aqui ó, meu irmão Gaspar, Cedir Gaspar tá, isso aqui é irmão meu, irmão, irmão mesmo, isso aqui só é de mãe diferente, mas é irmão, tá? Tá com a ideia dele aqui ó, coisa linda, carrinho lindo, ele gama no carro né, ficou apaixonado no carrinho, tá aí, motorzinho Fire Flex 1.4 Esse carro aqui, ele trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha, né, comprou agora o carro, era um carrinho que ele queria, muito confortável, excelente, econômico, tudo, tudo de bom O carro tá impecável, pensa num carro lindo, tá? E aqui eu só tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês o seguinte Primeiro, você tem um carro desse, o ideia tem fama de ser um carro caríssimo, então vamos lá, vamos dar os pingos aos vis, os mechônicos picareta vai ficar muito louco comigo Mas vamos lá, motor Fire 1.4 Trocar a correia dentada, tensor, você entendeu? Filtro de ar, velas, limpa bico, fazer o check-up do sistema de ignição, escaneamento, fazer uma revisão top nesse carro, coisinha legal Vai gastar a faixa de entre 500 e 600 reais pra fazer geral Mas a revisão padrão silvio carburadores Eu conheço alguns mecânicos picaretas aí, só pra trocar a correia dentada desse carro, pede 300 reais Vamos pôr a mão na consciência gente, uma correia dessa aqui custa 40, 50 reais Tensorzinho, mesma faixa de preço, filtrinho, coisa de 15 reais Velinhas deles uns 60 reais por aí E muita gente pega, e porque é um carrinho um pouquinho diferente do Uno, um pouquinho diferente do Palinho O pessoal enfia a mão Mas é isso aí, carrinho completão, tudo certinho, novo, funcionamento de zero Chegou agora e vamos fazer a manutenção do bichão É carro bonito, hein? Então é isso aí, fica a dica pra vocês Tá? Você que tem um Fiat 10 1.4 Fire Cuidado com o seu mecânico Ele pode ser muito guloso E você pode ser muito trouxa Então, é desse jeito que mecânico fica rico andando de F1000 Enquanto você tá andando de carrinho pagando financiamento Falou? Presta atenção então Porque tem carro que é caro E tem carro que parece que é caro pra mexer Tá ok? Mas tá bonita essa frente desse carrinho, né? Olha aí Olha aqui através do vídeo, coisa linda É isso aí Falou então gente, assina o canal Sempre vou estar dando dica pra vocês aí Outra coisinha Deixa eu já deixar aqui pra vocês aqui, já um avisinho Em breve Vai ter um vídeo Com a presença do pessoal da NGK aqui Explicando sobre As velas e sondas Ou sensores de oxigênio Tá? Eu entrei em contato com o Luciano Que é o representante legal da NGK E de repente a gente tem até algum videozinho aí legal aí de fábrica, hein? Será? Não sei Vamos ver Também tô falando com a Alanda DS Pra gente fazer uns vídeos legais aqui sobre a DS Vamos ver aqui a fábrica em Rio Preto Vamos ver a possibilidade de fazer um videozinho lá com eles Pra vocês terem o conhecimento aí De como é que funciona tudo Tá? Fazendo umas parcerias legais aí E em breve a gente tem novidades pra vocês Falou!